Vimos a vitória de Deus nesses dias A vitória pertence àqueles que amam ao Senhor Aqueles que dão brado de júbilo, de alegria E conhecem os poderosos crentes do Senhor E sabem que Ele é poderoso para fazer Por isso que há vitória do Senhor Está chegando aqui neste lugar O povo acreditou O povo profetizou E a vitória veio em nome do Senhor Vejo que há vitória Vejo que há vitória do Senhor Está chegando aqui neste lugar O povo acreditou O povo profetizou E a vitória veio em nome do Senhor Esta casa Esta casa Será chamada Casa de oração Esta casa Será chamada Casa de louvor E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo É o Senhor E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo É o Senhor E todos os joelhos se dobrará E todos os joelhos se dobrará E todos os joelhos se dobrará Não devemos Não devemos nunca duvidar Mas podemos dele descansar Porque a vitória é nossa Em nome do Senhor Esta casa Esta casa Esta casa Esta casa Será chamada Casa de oração Esta casa Será chamada Casa de louvor E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo É o Senhor É o Senhor E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo É o Senhor 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 Ele 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 é o Senhor que será, Ele é o Senhor que será E te libera, Ele é o Senhor que faz trevar o Senhor Ele é a alma